Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse lindo saquinho de crochê, super lindo e super fácil de fazer. É uma ótima opção pra você presentear no dia das mães com sabonete pra ser utilizado como sachê pra perfumar os ambientes, mas também pode ser utilizado como uma embalagem super original pro seu presente do dia das mães. Esse saquinho dá pra você pôr esmalte, semijóia, bijuteria, maquiagem. No final do vídeo eu deixo a medida dele aqui pra você, espero muito que goste e vamos ao passo a passo. E pra fazer essa peça eu vou utilizar a fio Anne e vou utilizar a agulha para crochê número 2. Eu vou fazer a laçadinha aqui. Dessa forma, prendendo a agulha. E agora eu vou fazer um total de 33 correntinhas. Feito aqui as 33 correntinhas, eu laço o fio, pulo aqui uma, duas, três correntinhas, venho aqui na quarta, insiro a agulha e faço aqui um ponto alto. Laço o fio, venho aqui na próxima correntinha, insiro a agulha, faço um ponto alto. E eu sigo dessa forma, fazendo um ponto alto pra cada correntinha até chegar aqui no final desse cordão que fiz com essas 33 correntinhas. Chegando aqui no final, eu venho aqui na última correntinha e faço aqui o meu último ponto alto. Fica dessa forma aqui, agora eu vou virar, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha pra virar, laço o fio, pulo aqui esse ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço o fio, pulo esse ponto alto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço o fio, pulo esse ponto alto, venho no próximo, insiro a agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha e eu sigo fazendo exatamente assim, fazendo um ponto alto, uma correntinha e pulando um ponto de base até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ficou dessa forma aqui, agora eu pulo esse penúltimo ponto, venho nesse último aqui e faço um ponto alto. Eu fico aqui com 15 quadradinhos assim, agora eu viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha pra virar o trabalho, laço o fio, venho aqui no topo desse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui no topo desse próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vai ficando com esses quadradinhos desse jeito aqui e eu sigo assim até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, fiz aqui no finalzinho, fiz aqui o meu ponto alto, fiz uma correntinha, pulo essa correntinha aqui, venho aqui na próxima e faço um ponto alto. Esse finalzinho fica dessa forma aqui. Agora eu viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, mais uma correntinha pra virar, laço o fio, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, faço uma correntinha, laço o fio, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha, um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui. Eu tô aqui na terceira carreira, vou seguir fazendo exatamente dessa forma até que eu fique com um total de 14 carreiras com esse ponto vazado aqui. Eu finalizei aqui a minha décima quarta carreira com esse ponto vazado e eu faço duas partes exatamente iguais a essa. Já tinha feito essa anteriormente aqui. Agora eu pego essa aqui, vou posicionar aqui, deixando assim uma sobre a outra. Agora, insiro a minha agulha aqui dentro desse ponto e nesse ponto pegando essa parte de trás aqui. Agora eu faço aqui um ponto baixo, já vou deixando as pontas aqui pra elas irem sendo arrematadas. Faço duas correntinhas, volto aqui dentro, faço um ponto alto, faço mais um ponto alto, todos aqui dentro desse mesmo espaço. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto aqui dentro do mesmo ponto. Sempre pegando essas duas partes juntas, faço mais dois pontos altos aqui dentro. No próximo ponto, pegando as duas partes, dessa forma aqui, faço um ponto baixo. Vai ficando com esse acabamentinho aqui, prendendo as duas partes e eu sigo fazendo assim até chegar aqui. E olha como fica lindo esse acabamento aqui. Agora eu venho aqui nesse ponto alto, insiro a agulha, pegando os pontos das duas partes, deixo essa ponta aqui pra ir sendo arrematada. Faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, laço o fio e aqui dentro do mesmo ponto... Eu faço dois pontos altos. Pulo um ponto, venho aqui no próximo, insiro a agulha pegando os dois pontos, faço um ponto baixo, duas correntinhas e aqui dentro do mesmo ponto eu faço dois pontos altos. Pulo um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui e faço dois pontos altos. Esse fundo vai ficando assim e eu sigo fazendo assim aqui nessa parte, chegando aqui na lateral, eu sigo fazendo aqui da mesma forma que eu fiz desse lado aqui, unindo as duas partes. Já fechei ele todo, já fechei ele todo, já virou esse saquinho aqui e esse bico, deixa esse acabamento lindo aqui ao redor dele todo. Eu fiz aqui esse último bico, tenho esse último ponto aqui, vou inserir a minha agulha aqui e fazer um ponto baixo. Essa daqui é a parte da boca do sachê, eu vou contornar ela toda fazendo esse ponto aqui e agora eu faço da mesma forma, a diferença é que eu faço descendo os pontos apenas de um lado pra deixar essa abertura aqui. Faço duas correntinhas, laço o fio, venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto, faço mais um ponto alto, venho aqui dentro do próximo espaço, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, faço dois pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, duas correntinhas, dois pontos altos e no próximo ponto faço um ponto baixo. Vai ficando esse biquinho aqui na boca e eu sigo contornando essa parte toda até chegar aqui. Eu já contornei essa abertura toda e fica desse jeito com esse babadinho aqui, quanto mais babadinho, mais bonito fica, porque a gente vai fazer a amarração aqui. Agora eu vou cortar o fio, faço aqui uma correntinha, venho aqui no avesso e faço o arremate. O saquinho fica uma gracinha só dessa forma aqui, mas agora eu vou fazer a aplicação dessas flores e vou mostrar pra você como que eu faço essa florzinha. Eu vou pegar aqui um fio Anne, e aí pode ser o fio na cor da sua preferência, faço aqui o anel mágico, fecho esse anel assim, agora eu faço duas correntinhas, laço o fio e aqui dentro do anel mágico eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui a segunda pétala da florzinha, faço duas correntinhas, laço o fio, volto aqui dentro e faço três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui dentro e prendo com um ponto baixíssimo. Fiz aqui a terceira pétala, agora eu vou fazer a quarta da mesma forma, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, prendo aqui dentro com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, corto o fio, puxo aqui e termino de fechar o anel puxando essa outra parte. Insiro a agulha aqui e jogo essa ponta, que foi a ponta que finalizei a florzinha aqui pra dentro. Agora, eu moldo a florzinha assim, fica essa florzinha linda com essas cinco pétalas, agora eu vou dar um nó aqui. Eu vou cortar aqui e vou fazer a aplicação dessas florzinhas aqui, acho que eu vou fazer só de três, porque eu acho mais bonitinho. Vou tirar essa cor, eu vou fazer a aplicação dessas três cores, mas você pode fazer também a aplicação com a flor da mesma cor, que fica muito delicado também. E pra aplicar essas flores aqui, eu vou colar com cola quente, mas você pode fazer costurando também. Põe a mão por dentro pra não colar. A outra parte. Cola quente e seca muito rápido, já secou. Eu tenho aqui esse pedaço de fita de cetim com cinquenta centímetros, mas você pode fazer um cordão usando a própria linha de crochê, fazendo correntinhas, caso você não tenha fita. Eu vou contar aqui uma, duas, três, venho aqui na quarta carreira e vou inserir a fita, conto aqui um, dois, três, venho no quarto ponto, jogo a fita aqui pra frente. E sigo fazendo esse zigue-zague assim, até contornar e chegar aqui com a outra ponta da fita. E tá prontinho esse lindo saquinho. Ele ficou medindo doze centímetros assim, quatorze centímetros assim. Eu espero muito que você tenha gostado e se gostou não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Tô te esperando na nossa próxima aula. Tchau. Tchau.